Fala galera, boas-vindas a mais um gameplay de Draft e SlickSaving aqui no canal. Estamos jogando o desafio, que é esse evento especial. Vai ficar aberto do dia 22 ao 25 de maio. E custa o dobro da entrada, mas a premiação é bem melhor. Até 4 fichas de Draft e 20 boosters. Então vambora. Antes de começar, agradecer a MyPicard pelo apoio. Então galera, pra quem não conhece MyPicard, é uma plataforma pra colecionadores de card games. Então se você tem interesse, não deixa de checar lá na MyPicard.com Ou se você puder, vai na descrição do vídeo, que tem um link pra lá. Você clicando nesse link ajuda o nosso canal a saber que a gente levou vocês até lá. E também deixa aquele follow, aquele like no vídeo, aquele comentário, que ajuda a gente a crescer através do engajamento. Vamos nessa. Aguardando aqui. Assentos, opados. Eu não tô muito confiante. Né, então, Paulo? A fita é essa. Se você começar a jogar Draft da edição, quando a edição sai, o dia que tiver esse Draft Challenge, você já vai estar confiante. E você vai jogar várias. É isso. Não tem essa. O único jeito de você melhorar no Draft é jogar no Draft. Então, assim, em algum momento você tem que perder o medo, saca? Senão você nunca vai fazer esse pulo aí pra melhorar, pra você subir seus fundamentos e tal. Não tem essa. Tipo, ah, mas eu sou ruim, eu não jogo Draft porque eu sou ruim no Draft. Você nunca vai ficar bom no Draft, só evitando jogar Draft. É tipo isso. É, mas você ainda tá inseguro o jogo tradicional, de boa. Fala Chacal48, salve. Chacal48, obrigado pelo follow. Boas vindas. Não sei se eu já falei isso, mas enfim. São essas quatro fichas de Draft. Ah, é bom, né? É bom. Duplicar a entrada. Ah, melhor carta que é o HAL. Vai em qualquer deck. Mas jogador F não é espalhar melhor formato. Ah, então, Cassineiro, exatamente. Eu tô jogando construído hoje, se for torneio. Só valendo grana, só. Jogar ranqueada de construído na Arena, pelo amor. Inclusive, vocês veem lá, eu tô no bronze 1, eu acho. Construído. Salão. Se o salão não tivesse no pack, eu acho que o pique seria professor. O Gavinhas, não tenho certeza. Fala Jimmy, salve. Falando, muito bom. Tem a Lumimancer, Elemental Summoning. Tem o Millie Age. Ai, qual que é a melhor carta aqui? Ah, Através de Vegana. Você pode entrar com 1.500 gemas. Mas eu entendi o que isso quer dizer. Eu entendo. É que a partir de um ponto também, é tipo, é tão... Você começa a jogar. Eu acho assim, você começar a jogar hoje, daqui a dois anos, sei lá, você chega no ponto do infinito, né? E aí, só vai. Professor... Ah, eu não... Sei lá, professor seria meu quinto pique aqui nesse boost. Eu pegaria a voz guia antes, eu pegaria a coisa ali iniciada. Melhor já passaria o sinal. O que você quer dizer, meu anjo? Passaria o sinal. Fecha 6 wins, cada wins. É... Tô considerando assim, que... Eu não tô considerando o que cada ficha vai te dar. Pra mim, cada ficha é 1.500 gemas. Porque a única utilidade das gemas é jogar mais draft. Então, acho que a ficha é essencialmente 1.500 gemas. E... É, Através de Vegana tem a fita pro pódio draft, né? Se juntar 8 pessoas, dá pro jogador... Tá, Sam. É, Através de Vegana. Tem esse site que chama mtgadraft.tk. Esse site é um simulador de draft. E aí você pode entrar lá com até mais 7 pessoas, né? Ou botar bots. E aí você drafta com a galera. E aí você exporta o deck pro Arena e joga. For fun. Com a galera. É uma forma de se jogar draft. Grátis. Um beijo é quente, né? Esse é o inicial e meio posta. Anatomy ou Break. Ah, e se não tiver as cartas aí você ou você crafta ou você não usa. Tem essa. Mas, assim, se você jogou alguma quantidade de draft, você já tem a maioria. Porque a maioria das cartas lá no draft é comum e incomum, né? Então, assim, em geral você já tem. É uma rata ou outra que você tem que craftar e tal. Mas é bem... Nossa, tem uma disputa aqui. Pô, disputa ia ser legal, né? Mas... É... Medinvoice, legal. Professor Swirling, usável. Não, acho que é melhor que First Day aqui. Ah, usável. Talvez o Lord Hold tá até mais aberto que o Overkill. O Lord Hold é meio ruim, né? Mas de toda forma, é como pensam a gente pegar as cartas brancas. Já tem o Howl, né? Acho difícil eu querer usar Tunnel também no deck. Ô, bruxinha! Essa bruxa é muito hardcore. Com duas Warninhas, eu acho que fica bem legal a bruxa. Fez um Boris Control, mas e aí? Deu bom? Eu montei um Super Quill Control esse dia. Aí eu terminei 2-1. Porque os dois match de criatura, assim, que eu caí, eu destrocei a pessoa. Mas eu caí um match contra uma pessoa que tinha aquela lá que você paga 3x e compra x, sabe? E jogando de preto e branco você não tem resposta pra isso, né? A minha resposta pra isso seria o Counter Spells. Aí eu rodei. Vou pegar pro Épico. A Corujinha, melhor que Show aqui. Show é bem legal com a bruxa também, né? Eu acho que eu preciso de Corujinha. Fazer o que se eu sou um viciado, né? Que é o Guardian Voice ou Anatomy. O segundo Anatomy. O Anatomy é bom demais. O Pojo Salom é ruim, hein? Pô, cara. Mas eu tenho essas pestes. Melhor que São Carlos do Monge. A gente tem o E. Oh, boy. Nossa, que delícia. Tô um pouco mais de 3k de gema. Eu vou começar a tomar uns drinks quando eu tiver no grau. Eu entro sem ficar pensando muito e vamos ver qual é. Aqui os drafts só vai com o combustível. É uma ótima forma de você incinerar as suas gemas. Se entrar no drink e draftar. Mas todos os drafts que eu faço fora da live eu tô alcoolizado. Então o que que eu vou falar, né? O que que eu vou dizer? Vai na fé ou dá boa sorte. Pé, que legal. Pé, que legal. Aquele maca da magia. Ah, tier zero. Nossa, e aquele rolê de fumar na maçã, velho? Vocês já viram isso, mano? Primeira vez que eu vi isso foi em 2008. Primeiro semestre de facul. Eu vendo um churras. Agora você faz um furo através da maçã, assim. Tipo uma carga de caneta Bic. Nossa. É, só pra ver graça, né? Tipo... Deixa eu pegar isso aqui. Show, voltou legal. Nossa, balde é pesado. Balde é pesado. É que balde é foda que... Eu tava... Pô, eu tava lendo. Balde é mó danoso, velho. Pelo seu corpo. Por causa da fumaça da garrafa pet. Já desmaiei duas vezes no balde. Não, tem um negócio... Chamou Octopus, velho. Gente, vocês não tão ligado. O que que é o Octopus, mano? É... Uma vez eu vi num churras isso aí. A galera pegou um galão de 20 litros, mano. É tipo meio que o mesmo princípio do balde. Só que ao invés de uma garrafa pet num balde, era um galão de 20 litros com oito mangueiras numa piscina. Saca? Vocês imaginam o que eu tô falando. Ao invés de uma baguinha que você enfiava no balde, era tipo um negócio de cafeteira italiana na boca do galão, velho. Mano... Isso aí. Nossa, pai amado. Isso aí é radical. Sério mesmo, assim. Nossa. Não, Thales. O evento que eu fui nisso aí, velho. Pai amado. Foi tipo assim... Octopus, acordei em casa, sabe? Octopus, Blackout, acordei em casa. Aí, no decorrer do dia depois, foi me vindo vários flashes, assim, do que foi acontecendo e tal. Foi um dia muito doido, assim. Primeira vez que eu vejo esse Blot of the Sky num draft. Primeira vez que eu pico essa carta. Primeira vez. É, então, exatamente. Hoje em dia eu também não me envolvo mais nessas coisas, não. Você tá louco. Tá louco. Não tem mais idade, não. Ô, rede da Gagetinho oficial. Pô, obrigadão, galera. Boas-vindas. Salve, salve. Galera que chegou com o Gagetinho. Muito obrigado pelo Rede, my Angels. Ô, Helio. E aí? Tamo aqui jogando aquele draft challenge lá, galera. Terceira tentativa. A gente fez um 2-2-2. Tô lá aqui na terceira try. Vamos ver se agora dá nóis. Ainda tá faltando o Nankinho aqui. Ô, grão de Black. Black, salve. Pô, obrigadão pelo raid, galera. Boas-vindas. E aí, Black? Suave, meu querido. Ô, louco. Outra raid. Mestre Pedroca. Fez uma raid também. Pô, mestre. Obrigadão. Boas-vindas, galera. Chegou com o Mestre Pedroca. Quem não conhece, meu nome é amigo Cheiras. Vocês podem chamar de Leris também. Tão fazendo o desafio de draft aqui atrás dos grandes prêmios. Boas-vindas, galera. Eu tenho sciences. Eu tenho sciences. O que eu quero isso aqui? Ai, 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 ai. Qual eu quero, hein? Ah, o Nankinho aqui. O Nankinho tava me faltando. Paz e... Paz e... Paz e eu acho que eu não vou usar essa Inspiration, não. Eu não sei se eu quero duas Warn. Warn é meio Paya. Idealmente, acho que eu quero uma só. Mas é aqui que sobra espaço pra uma Play. Eu vou... Dez criaturas que eu tenho de bicho aqui. Eu não tenho Spirit Summon. Tá um Nankinho. Tá, tá um pouco meio Light em bicho. Mas o Blot é mais um bicho também, né? O Plant também. Então acho que tá suave. Talvez eu queira outra Warn. É, se não vier nada melhor, eu acho que a configuração é F1. Relaxa o Espírito Summoninho. Um, dois, três. Quatro, cinco. Learn. Cinco, learn. Cinco, learn. Cinco, learn. Não, vou pegar o Espírito. Tem mais criatura no meu side. Ah, Infusão. Não sei se eu tô muito bom no lugar de advertência. Por que se eu quero o Espírito Petri ao lado também no meu deck? E o Tomás vai apresentar pra ele. Ah, com certeza, né? O Otários, com certeza. Alguém comentou aí na live, vocês viram. Eu casquei o bico, velho. O duelo do século vai ser o... O Tomás contra o Thales Sandow Babies no Magic. Duelo do século aí, galera. Daqui a uns anos. Aguardem. Músicas do El-Chan? Ô, louco, velho. Nem lembro se eu... Nem sei se eu lembro de cinco músicas do El-Chan distintas agora, assim, do topo da cabeça. Mas tem o... Seguro-Chan é a mais clássica, né? Que na real nem é do El-Chan, é do Gera Samba, não é? Que depois virou El-Chan. Aí tem a do... Olha o Kibe! Olha o Kibe é da hora também. Olha o Kibe é qual? É o Kibe nas Arábias? Eu não lembro se o Kibe nas Arábias e o Kibe no Egito é o mesmo. Tem o Kibe no Havaí. Tem... Sei lá, mano. Tem altas, né? A nova loira do Tihan. É, então. Puta, difícil, né? Tem o pequeno bolouvo também. A verdade é pequena. Eu acho que é menina, viu? Eu tenho quase certeza. Que é uma menina. Mas também, pô, a próxima geração aí das crianças mágicas. Tá, a Warnia, a cartinha mais duvidosa aqui. Eu acho que eu quero usar essa socorrista. Ela tem uns alvos legais, né? Tipo a Bruxa. E a Professor. Pô, a Alva, na verdade. Esse dia fica bom com o marcador, na real. Só que eu quero tirar esse biblioplex. Só... Não, acho que não. Eu acho que essa é a fita. Montar um poddrift das crianças mágicas valendo fralda. Jesus. Pô, mas quando a criança aprende a jogar Magic, eu acho que ela não precisa mais usar fralda, né? Pô, o Mestre Pedroca aí também. Acho que tá nesse rolê. Teve Baby recentemente, né? Mais uma criança mágica aí pro rolê. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. Não sei se eu quero botar a outra perto e ao lado aqui. Então, acho que um campeonato de pais e mães valendo fralda é mais esquema do que um campeonato de criança valendo fralda, né? Eu acho que é mais... Faz mais sentido, né? Mas enfim... Acho que é isso mesmo. Acho que é isso, né? Eu já tava usando. A gente vai só aqui no lugar de show. Isso é tão forte com a bruxa, mas eu queria outro meio de deck, viu? Esse play é mó bom isso aqui em qualquer aguador. Acho que esse é o deck. É só trocar os pântanos. Vou pausar aqui na gravação. Tipo... 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 Predem avatar da Monix. Bravo demais! Jogo primeiro. Ok. Mãozinha legal. Mãozinha tá legal. Bruxa, na volta de humilhar Vou voltar humilhando, meu Não tá humilhando Só de caminhando Escavação, sapioforte, hoffrey na mesa. Nossa, hoffrey é trash, hein? Você tá louco, né? Hoffrey é muito pesado. Aqui tem um burglary. O pessoal com a poeta? Não bato com nada, na real. Deixa eu fazer o bagulho aqui, sapio. O bagulho aqui. O bagulho aqui. Falsera. um pouquinho, mais uma zero aqui, pronto, mod Eremita, obrigado pelo follow, what's o que vai ter com essa peste, que tanto de vida aí que o oponente está Esquilo, Ibraham É, na hora que ver o blot já fica meio complicado, né? A hora que ver o blot fica difícil Pistolou, é, famosa frase, e tá errado? Ah, dá pra ficar com essa mão aqui Bacana Agora é bom que nós temos um urzão na moral mesmo, né? Biomater mágico Ô, louco, hein, meu beloved Acabei de apagar os links do canal pra mais de um ano, pô, Benelva, no top words Obrigadão, é que eu apoio, my angel Ai, 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 beloved, que que eu faço? Pode pegar o pé de salmon, né? Travar o chão É tão bom isso? Acho que não Não, cá não como é isso, né? Tá perfeito aqui, comendo Sem ataques aqui Mata a LV, obrigado pelo follow Boazinho Spindel bravo Linda, muito da hora Matar esse aprendiz aqui Agora o Virolho tá online Ela tá dançando Eu, o Virolho tá de olho Me dá na cabeça do Virolho Ai, ai, ai Nossa, o bagulho tá de alcance Mas ok Agora eu pego o Nanquim Ô Batman E aí, meu Angel Como você tá Suaveira, meu querido É, mano, vou apagar a parada aqui Último game e acabou a hora que a gente fez o apagar A pessoa oponente concedeu Instantânea Que ele concede instantâneo Que eu acho que eu pego a Anatomy Posso se enrolar com esse apagar aqui Tipo, vida inteira Aqui mesmo com o triple block A gente não perde a parada Posso começar a bater com essa iniciada também Do, ah, pois é Burry Burry no token Vai na ferro Uhum, ok Não tem burry Ok Ah, o blot é foda, velho O blot é foda O blot é foda Nossa Professora cannabis Ah, mais um dano aqui Ah, eu acho que eu prefiro, na verdade, tapar esse bicho aqui Por causa da hélice Professora cannabis, velho Olha pra Olha pra roupa dela, mano Olha pra essa arte aqui Como ela não é a própria professora cannabis A gente tem que entender o oponente Aêêêêêêêêêett Que legal Como é bom ter no seu deck uma sete mana O oponente concede Bom demais caralho, montar um deck verde só pra usar ah, se você quer só ver ela na sua mão, Niltz, você pode montar também um deck azul e usar a Corujão mas ela lá vai estar na sua mão, mas enfim ai, ai, talvez tenha já programado o Arena não, não tá na real que não tá porque no dia dos 2 mil dólares eu ganhei de alguns bots doita, esse bird melhor barba nanquínio, nanquínio pojo salubro pojo salubro excursão, excursão nanquínio, nanquínio nanquínio Introdução a profecia, da hora hein oponente Isso que é empenho em não afetar o board Fazer tipo esplanada, field trip, intrude prophecy E vontade de não afetar o board é essa meu amor Me diga Não, 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 não Não, 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 não e Não, não Tem um lugar simô louco Pô louco meu, isso ai foi vital, isso ai foi chatinho, não bateu aqui. E tipo, tem que ser remoção, porque o study break ganha né. Carta, eeeh beleza, tchau, adios oponens, adios. Griloucura, salve, cards corazon, já dizia o Yugi, como é que ta uma maquina? Bacaninha, ta legalzinho, ta melhor que os dois anteriores. Ei baby, I'm not, you're super human, and if that's what you want, I hate to let you down. Quantos players na final da HG então? Deu 31 ontem, 21 hoje, amanhã então um torneio de 52 pessoas. Ta hora, ta hora, vai ser legal. Amanhã vai ser legal. O anterior tinha o leãozinho. É, mas o anterior tinha o leãozinho, mas tinha quitterbloom né. Que é tipo um downgrade significativo. Cartas verdes no seu deck preto, acho que são de serviço. Que hora sona, que hora sona, que hora sona. Um tchau, vcs. O que é que é isso? Certo. Ah, deixa meu vichan de boa parça, ô. Vamos ver com esse lashe irmão. Tá tirando com esse lashe. Tá tirando irmão, tá tirando. Isso aqui vai ficar 3-3. Tenho duas opções. Eu posso dar marcador mais um, mais um. Eu estou trocando dois por dois. Ou eu posso dar indestrutível. Eu vou estar trocando só de vertente pelo duelo. Porque o guia continua aqui. O marcador. Vou limpar a mesa. Essa poeta. Isso já é uma resposta para o meu... Tipo assim, fazer o poeta antes do humilhar. Porque se a pessoa oponente remover o nanquino em resposta ao humilhar, o meu marcador não vai para o vácuo. Tartaruga. Tartaruga. Um pouquinho tartaruga. Remoção para tartaruga. Olha isso aqui. Pai amado. Tartaruga. Aqui eu já bato 5 e faço o blot para 4, se for a 10 e faço o blot para 4, tenho letal na volta. Não, peraí, se eu for tomar 11 na volta eu não posso devolver aqui. Só que aqui eu ainda tenho letal. Perdeu o oponente. Sim, da hora. Ai, ai, da hora. A blot é palhaçada, velho. 2-0 já, hein, credo. 3-0 já é nosso melhor resultado até agora, kkk. Credo, D-Rock, quem não manja galera, D-Rock é o nick daquele jogador francês, o Jean-Emmanuel é o Depra, inclusive ele é da MPL. Claro, pode ser outra pessoa X que tá usando o mesmo nickname dele, né, mas eu acho que é bem provável que ele seja o D-Rock mesmo, ele gosta bastante de limitado. Então, partida louca, jogo louco. Mais um MPLer. Já ganhei do Ben Stark esses dias. Vamos ver se a gente leva o Depragma. Top 5 Card Games ou Top 5 Livros de Ficção. Mano, eu não acho que tem 5 Card Games bons no mundo. Livros de Ficção, cara, eu gosto muito de Red Rising, O Amor nos Tempos do Pólera. Podia ter matado aqui mesmo. Tem um livro que chama Visita Cruel do Tempo, que eu acho animal. A Visita Cruel do Tempo é muito bom, é fudido. Livro fudido. Livro fudido. É... O que mais? É simulável, velho. Sagarana é muito daora. Vidas Secas é muito daora. O Adminável Mundo Novo é muito bom. O Adminável Mundo Novo é muito bom. O Adminável Mundo Novo é muito bom. O Fahrenheit 451 é genial também. Se você curtiu o Adminável Mundo Novo, acho que você vai curtir o Fahrenheit 451, que é bem daora. É deprazão. Eu não sei se eu devia ter usado o Closing Statement na Ruta, eu acho que não. Nossa, outro cram. Outro cram. Sesh. Posso fazer Hunt 3-2 aqui, eu acho que é o melhor. É o melhor rolê. Continuar botando no board pra ele sonar. E aí, Helio, como você tá, meu querido? Estamos enfrentando um MP Aller aqui, velho. Vamos ver se dá bom. Onde bicho não, lição mágica deu o deck dessa vez. Pô, Daniel. Se você quiser escrever isso com a noção current e abrir a decklist e contar, eu sinceramente não sei. Sorry. Lamentável Expressionista é bom, é bem legal. Bem sólido. Snake Skin veio, bacana, hein? Bacanudo, hein, oponente. Bacanudo. Ativou. Ativou. Tá? Tá? 11 12 13 12 Peraí, eu não posso fazer 5 na conversa Mas eu tenho 5, 6 9, 11 12, 14 Ah, Simeone, por que não, né? Construído aquele negócio, já tem as cartas Ponte, né? Vai na fé Ruindo vai dar Posso dar o break aqui Aí eu dou o fim da conversa Tirar o fim da frente E uso Hall Ao bater 4, 5 8, 10 Eu acho só 4 Flam, amor Eu acho que se 10 fosse bom o suficiente pra ficar competitivo Alguém já teria construído Eu ficaria ganhando todo mundo com isso Só 4 Flam O que eu faço? O que eu fiz? Aperdi um de dano Aqui, f**k 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 Dragon Squad, eu acho que GG. A gente pode dar anatomia no Virolho e usar o Raul no Brilhoplex. Aí a gente não perde pra Burly. Aê, depração! Deixa eu ir no Toalect, galera. Deixa eu ir no Toalect. Deixa eu ir no Toalect. Obrigado. Esse eu acho que foi o melhor que a gente fez hoje. A gente não mostrou o nosso blot ainda. Foi legal. Esse eu gosto. Tá. Some. Tá agora, antes que ele desvire com o Snake Skin Veil. Tá tomando uma... Ah, só mais tarde, Otávio. Esperar acabar a live, né? Pra começar a chapar o globo. Tô desanimado não, mano. Vini Vonache. Obrigado pelo follow-onzinho. Sabado, é. Mas, pô, deixa eu fazer o meu trabalho aqui. Depois eu começo a me alcoolizar. E aí, Deprasão, Zico Allende? Eu tenho o link aqui, mano. Eu não consumo Zé Delivery, não. Muito caro. É... Ô, Simeone, você não pode abusar, velho. Você tomar uma breja de boa... É de boa. Agora, se você, tipo, ficar loucão, tá ligado? A Twitch não curte. Eu vou tentar comer esse esquilo, né? O que eu vou tentar? É... Não é uma Subtraction? A gente vai jogar os campos devendo... Mas, no final, já vira modo Mono-Red. Aí, então... Então, né? Uma Angel. Vamos lá. 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 Merda. Vamos lá. Só por cima do meu skill. Fucking skill. Vamos lá. 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 É, Simeone. Como diria o velho ditado, quem não arrisca não petisca, né, meu mano? Ai, que desmino desgramado, hein. Aqui ele vai dar Subtraction, vai dar 2 Learn com a Ruta. Oh, a New School deixou um Subprime, pô, meu irmão, muito obrigado, velho. E aí, meu querido, pô, brigadão pela força de deixar o Prime aí pra gente, valeuzaço. Valeuzaço, meu irmão. Muito obrigado, meu querido. Pô, mano, brigadão, mano. É nóis, velho, é um prazer, pô. Toma que vamo. Vamo que vamo, mano. Valeuzão, boas-vindas. Aproveita os remotes, meu querido. Ai, ai, agora essa Ruta aí é K.O., hein. K.O. Mais um dayzinho de level. Pô, tá difícil o deck. Tá difícil dar uma instantaneazinha pra nós. Tinha. 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 Sumiu, não? Matou esse skill? Vai dar uma splurge aqui no scratch e posso esconder no chão. Não, o Hult é insano, por causa de copiar mágico a mina ali, eu tenho que questionar aqui. E jogado lá é o que você teria feito de melhor, meu anjo. Sabe de quem você tá falando, né? Eu não vi nada questionado ainda não. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Pesadíssimo. Consłem 1 golpe até o final do turno. Geralmente você não vai nem ter ela de volta, ou você vai perder o jogo, né? Ai, destrói o artefato! Não! Nossa, que descabeçado! Lógico, destrói o artefato. Tô vindo. Puta que pariu! Perdemos, né? Eu não vou nem mostrar o Corujim. Vamos pro G3. Ah, agora que entendi isso, falou, Daniel. Melhor parir essas cartas. Melhor parir isso, meu Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não, Ricardo, a gente tá no meio da run ainda, meu anjo. Qual a edição que eu mais curti até onde eu joguei? Pra draft, Porya, mano. Diria, viu? Porya. Mas... Caldeirão tem que sair então bem lá em cima na mista, viu? Sim, ele põe esses 100 atanais, velho. Nada a reclamar. Mochila de magia, essa cartinha é braba, hein? Essa cartinha é braba. Bora, cadê? Cadê o impacto aqui, mano? Cadê as jogadinhas de impacto, meu? É só garbage, velho. Não, em chão de rock tem... Não, simione, não é estranho, velho. De rock é o Jean-Manuel Depra, meu anjo. É um MPH, velho. Não é o Jimmy Heavy 15. Relaxa, meu anjo. O Depra não tá atelando a gente, né? Não sei quem é essa pessoa. É bem mais famosa que o Jimmy Heavy 15. Muito provavelmente joga bem melhor também. Não querendo ofender o Jimmy Heavy, mas... Ah, com certeza joga muito melhor que eu também. Qualquer pessoa que a gente conhece, senão ele não tava na MPL, né? Tem que ter lá e eu paro de jogar Magic, então. Tipo, isso mesmo. Porra, sem ter lá pelo Depra, velho. Aí é o... Como é que fala, mano? É o poste de Jean no Cachorro. Pô, comprar um pouquinho de gasolina é ser bom, né? Uma ação, assim, sabe? Umas cartinhas castáveis. Não que ele esteja comprando alguma coisa também. Ai, ai, ai. Tomar um Guardian Voice. Esse aqui é... Pedindo pra tomar um Burry, velho. É, após o combate tá melhor, né? Alguma coisa pegando, hein? Vai dar o Burry, né? Não vai dar o Burry. 4, 5, 7, com a... Nossa, por que que Bico é uma mensagem? Por que que Bico é uma mensagem na partida? Ô, Mata. Burry in Books. Ok. Pfff. What is...? How is this? Why is this one more? I'm going to play a game. It's not a game. No, I'm going to play a game. But... This game is just a game. I'm going to get the game. The game is going to play a game. I think we will have a game. The game is going to play a game. Se ele se tapar aqui, eu tenho uma jogada que é matar o Virolho, pegar a anatomia e 4x6. Vocês acham que o Presidente tinha comentado antes para os dois caras que ele tem que ir muitas vezes? O Dan, é assim, no primeiro dia você podia entrar quantas vezes você quiser. Você tinha que fazer a pontuação máxima, eu só consegui na quarta tentativa. Aí no segundo dia você só tinha uma chance. E eu consegui 7 vitórias. Isso, deu nóis. Tá no desespero aqui. Castou o bagulho só para dar um marcador de carga ali. Para dar um draw. Aqui é 3 mana para dar esse draw. Só vai sobrar duas. Para uma Arcane Subtraction, por exemplo. Não tem uma. e eu não tenho um parcero. Uh, só vai pegar uma. Aqui o corte. Tem que ficar feitiço que dobra. Com o muito se empolsa a grana. Devo maior e forte. Oh Dan, governo Yankee com 30%. Então eu só recebi 1.400. Aí eu paguei mais uns 20 dólares para... não é? É isso aí, eu errei. pra taxa da transferência só que aí no no Brasil eu não tive que pagar nenhum imposto então foi isso meus 2k dólar virou 7 mil reais 7 mil e pouquinho 7 mil e 100 um bagulho assim só tem palpita ah Thales é então se for ganhar dinheiro eu já considero que vai perder 30% qualquer coisa a Twitch é a mesma coisa o Youtube é a mesma coisa e aí depra e aí deprazão 7 mil por jogada é não, lógico não vou reclamar falar que tá ruim ganhar 7 pau pra jogar 2 dia de México calma, esse imposto de novo tá pera, nem o Brasil é então eu esses esses 600 dólares aí foi pro Biden comprar míssil pra matar iraniano olha que beleza pra matar a criança lá na Síria olha que da hora imposto bem pago hein, nossa como eu fico feliz de dar dinheiro pro Biden comprar míssil pra matar a criança na Síria nossa, super da hora velho desgraçado lembra que deck era? lógico que eu lembro velho você acha que eu vou esquecer desse deck? era um Dimir Five Color Dan Palomar se você quiser ver o deck meu anjo é só ser lá no youtube.com barra amigo cheiras a página inicial vai ter uma playlist ali como baixar instala a arena grátis e ganha 2 mil dólares e aí vai ter o vídeo lá e você consegue ver o deck e todas as partidas meu anjo não tem caô só ver lá olha pro lado bom não tem lado bom é uma mentira ai 3-0 quem é Jean Emmanuel Depra Jimmy Five Color sim meu anjo base azul e preta splashando branco, verde e vermelho tô louco vou enfrentar o Gollos bom, o avatar do Gollos ia ser legal só em deusarias não existisse danahiri nossa que bosta ThePra tava streamando alguém viu não não tava streamando pô, eu não sigo o G-Rock vou seguir agora como assim eu não sigo o D-Razam brabo brabo é possível pagar a entrada de seleno com o token não ele não é infinito assim né o token é só pra pagar eventos de 1.500 não os de 3.000 se for a gente dar uma redução aqui eu acho que eu vou meter o louco quem dá tu idia é G-Rock mesmo se for a gente der um choque aqui eu faço warning show traction ah mas ainda assim vale muito tipo considera que cada token é 1.500 G-Mai aí você faz a conversão o EV ainda é muito bom se tem uma manhã o camp eu vou spinotar eu acho que eu boto 5 min de delay mas eu quero sim pelo menos até rodar aí a gente rodando se rodar já migra pro deathzão mesmo de volta e é boa nossa que shield é esse olha que da hora o EV ainda já vai fazer indicar da hora science ok é assim botar um delay de 5 min que seja acho que é bom mesmo pô valendo grana né sabe como é ô bom grau garoto bom grau velho pagar 3k ganhar 3 partida ganhar 2 death de volta você levou uns booster de graça e é isso aí se você ganhar mais é só lucro tá suave nada me preocupar uns 3 ou 4 hein tá suave nada me preocupar uns 3 ou 4 hein 3 dá pra pegar, só se não tá um deck muito ruim, pega 3 de boa, vamos fazer umas misplays igreja também. Já jogou Cubo Vintage? Eu joguei um Cubo Powered já, Marcelo, no físico, lógico que eu colava, tinha um Cubo lá eu já joguei, só duas vezes, agora o Cubo Vintage do mall eu nunca joguei, só joguei esse Cubo específico aí da loja. E aí 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 Sei lá, eu não acho que o Cubo Vintage É tão da hora Ser um Cubo mais equilibrado Tipo, sem Power Tipo, o Cubo Arena Eu acho que é muito bom Sei lá, você bota as Power lá mesmo Fica muito, tipo Ah, eu abri Power, você não Ah, eu abri 3 Power Um deck roubado Isso quando você não faz, tipo Time Walk, Eternal Witness As duas vezes que eu achei o Cubo Vintage Eu meio que montei o mesmo deck Era um deck que tinha Time Walk e usava Eternal Witness Badaço Jogar no X Mage Mas olha o Funileiro Ah, eu não curti muito não Pra ser sincero, eu gostei bem mais do Cubo Arena A fita de Cubo é que qualquer bolo de carta pode virar um Cubo, né? Isso eu acho que é muito massa Eu acho que eu não quero bater agora não Porque aí, tipo, se ela blocar Eu sou forçado a gastar meu Lash Então eu prefiro passar com a Warning Pra proteger a Bruxa aqui no direito Saraiva Marco Obrigado pelo follow Boas-vindas Que agora eu vou tomar Isso aqui é um descanso É, que Cubo é quanto mais você ficar refinando Quanto mais você tiver gente e tempo pra jogar E você ficar refazendo e reiterando e melhorando as cartas Melhor Três de vida aí primeiro Aí a gente dá um destrutivo Vai responder E Prismari Nada mais Três de vida Matou a Bruxa Parabéns Três de vida Três de vida Parabéns Três de vida Ah, então, Marcelo, é que eu não acho isso divertido, velho. Eu não acho isso a coisa mais divertida do mundo, pra ser que eu te disseram. Deixa eu falar a real. Acho que o melhor botar no Poeta é que se eu tomar um Burry, pelo menos um tipo... Aqui ela prefere dar o Burry no meu nanquim do que aqui, né? Deu bom, Herrelias. Fizemos 4x1. Cai contra um hack do Sacrifice na última pior match possível. Aí, G3, eu quipei 6 cartas. Duas florestas, uma Clots. Comprei a montanha no turno 3, exatamente. Joguei a Clots, Clots carregou e deu nóis. 4x1. Aí eu ganhei o prêmio supremo, que é não ter que jogar Standard hoje. Aí, tamo aqui brincando de... De Draft Challenge, gente. Vamos bater com tudo e fazer bot pra 3, aí? Esse dia eu vou ter feito o Blot antes. Peguei 3 Red em seguida. Minhas duas primeiras match foi Mono Red, ô Thiago. Mas, te falar que é uma match que eu construí pra gente, pra nós, pro Blot, foi um ótimo match. Ainda não perdi pra Mono Red de Blot. Imaginei que algo assim ia acontecer, a ideia era botar o nosso oponente a 2 de vida. Agora, qualquer nanquinha letal. Vamos, pessoa gola. Vamos. O que é isso, meu? Ai, tá aí no ar aqui. E agora? Ou seja, ela tem Time Warp e tu torpa Time Warp. Tranquilo. Mizzix é a 3 Vermelha, né, Gabu? Ah, tinha 3 Vermelha aqui. Não sei se Mizzix fazia alguma coisa. É, Mizzix fazia outro turno, né? Peraí que a gente pôde. Seis horas online. Tô começando a ficar fatigado. Boa mão, boa mão. Nossa, aquela mão bosta que a gente equipou no game passado ganhou, velho. Essa aqui tá bem, galera. Eu tenho Sciences, meu Deus. É, que isso não é. Eu vou descobrir esse turno, né? Agora eu não preciso mais. Eu tenho Sciences, mas eu acho que eu pego o Nanquinha. Acho que eu pego Sciences na real, porque eu tenho bruxa. Se eu não tiver land, eu posso fazer Sciences. Eu tenho 2 cards de 5 manas na minha mão, então eu quero ir longe disso aqui. Aftoporriso pra voltar a bruxa, coisa linda. Tá. Tesouro. Tesouro pra corrigir a mana. Que bom além. Olha só, ele pega a floresta. Que bom. Buxinha. Ureca. 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 E aí, na próxima, eu posso fazer Sciences e dar o Statement, né? Thinkigenão, 2... E aí... E aí E aí E aí E aí Amém. Bruxelita. Bruxinha is dead. Amém. 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 Vamos lá. Andar aqui. Basta. Oh, no, I ain't your hero Your needs, now your faith on me Oh, no, I don't know where this goes Keep it safe to save your saviour Save your love and no laughing like me Ba-la-la-la-la-la Don't let me let you down Hey, baby, I'm not Don't let me let you down If that's what you want I hate to let you down Don't let me 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 let you down Bom, aqui eu posso botar os dois marcadores na professora, né? Tanto que ensina conversa, quanto do salão Melhor que... Do ele Que... I can怎樣 Bu... Pessoal opponent shall Lalalalalala Because you... O que é isso? Rhyse? Não, não tem mapa, Rhyse. Ele tá olhando o meu grave no mundo. Entra. Diga, Rhyse. Que arruia! O que é isso? 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 Agora não vai ter mala para isso Como ele é matar o 3-3, Martin? Eu dei voar, meu anjo Espírito... Volare... Vai, oponente, conserve logo Poupa o nosso tempo, meu anjo Oh, cacete Oh, cacetinho Nossa, bad manners demais, velho Eu tive muita sorte, Neroles, é mesmo? É mesmo Achei que Magic era um jogo de carta Que sem sorte você não ganha Você teve muita sorte e muita cara de pau, velho Se foder, mano Cara de pau Muitos top decks, bom, se eu comprei a carta É porque eu botei ela no meu deck, né, meu anjo Se eu não quisesse top deck a carta Eu não botava ela no baralho, né? Puta que pariu Fala, galera Partiu, quinta rodada Hoje é domingão A gente deixou no 4-0 ontem Sábado Vambora Demadone 4-2 Ah, isso aqui já deu bom, sim 4-0 já deu bom, não pode Não, pode sim, Odalamuto Eu que não tive tempo, ué Eu joguei 3 vezes ontem Essa é a terceira Você joga quantas vezes você quiser A questão é o tempo mesmo Mas a fita é que esse evento é limitado, né? Esse evento é só até terça-feira É só 4 dias de vento Essa é a fita O desafio, né? Fala Fer, bom dia Vou sim, oh yes Bora, HG Eu achei que sim Isso é sim Vou fazer o rojo aqui, tipo, eu poderia fazer a voice, mas é muito ineficiente, acho que tem science Efeito voice, sai, faz esse rojo aqui A outra opção aqui seria fazer voice Iia bater 7 e 1 a 11, usar o study break Aqui 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 Show! A cara do study break, né? A cara do study break, né? A cara do study break, né? Quero fazer o corujinho ou eu quero fazer o que na conversa? Ela pode usar Inulation, mas aí perde o turno e eu tomo 8. Vou a 1 e mato na volta. E aí, Thales, tudo joia? Bom dia, meu querido. Vamos que vamos, na pegada! Opa! Tchau! 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 Eu vou trocar aqui, não! Tem bem mais recursos, melhor eu trocar! Não sei o que cai com a mala, eu quero ficar vivo para usar todas elas Oi gente, bom dia Tchau É louco, hein É louco, meu Ai, nossa raio Você fala de entrar com gold? Leos, se você tiver gemas é melhor A rate é a mesma do draft do normal, né? Melhor jogar com gemas se puder Tá, aqui eu meio que tenho que usar o Statement para não tomar o Central Scrunch aqui Segura a Warden também, mas eu vou fazer o quê? Posso bater aqui também, vai destrutível E no final do turno eu uso o Closing Statement aqui E eu não estou no Statement Sprunch Tá, resolvi ficar só paradinho Acho que está bem ganhando mesmo Acho que está bem ganhando mesmo Se a pessoa planeia em instante não tocar esse Namquinho aí, vamos tirar ele daí, né? Tchau Tchau Sim Tchau 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 Nossa, primeira conta eu contei de comprar a lente preta, na segunda conta eu rodei a chance de tanto comprar a lente preta ou drops de 2 branco, cartas que eu já poderia jogar caso eu não comprasse lente, foi esse raciocínio ou o space. Fazer o sapeu forte, coloca essa 2-2, segurar a bruxa porque eu já for fazer uma mágica com ela. Hum, Professor Slesh. O Sumir não pega se eu arrombei por aqui. Agora eu quero lentes, fazer um blote carnoso. Ai. Chega! Que merda! Chega! Que merda! Que merda! Simeone, bom dia Já tornei A1 Tá vendo o aquecimento No desafio Bora o ataco Tem uma pessoa que vai colocar essa cavura E aí 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 Imaginem E aí 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 O que é isso? Não! 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 F***! Nossa! Fui dizimado! Nossa! Tô em choque! Estava inscrito desde uma da tarde pra spoiler, né? Então, né? É, uma hora ia acontecer, uma hora ia acontecer. Pô, eu tava jogando de uma da tarde ontem, né? Vou falar o quê? Uma hora isso ia acontecer. Nossa, né? Que dor. Ai, ai, ai. Eu não tenho nem moral pra continuar jogando essa segunda partida aqui. Vamos logo pra terceira, vai. Tá. Mana Tite. Não esquecer de Mana Tite. Nossa, que partida desgraçada, mano. Quem que teve a ideia de imprimir isso, velho? Quem que achou que essa carta é uma boa ideia? Pai amado. Como eu não fiz só três, deixei uma sobrando, né? Então, poxa. Eu jogo muito mal mesmo, né? Foda, galera. Ih... Vamos lá, vamos lá. Pesado, né, Paulo? Pô, mó sacanagem essa cartinha. É muita sacanagem, bicho. Acho que tinha uma chance da oponente achar que eu tinha show na mão e não blocar ainda. Só pelo forte. Ó, 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 olha a maninha criminosa aqui, ó. Onde que eu quero usar o meu anatomis? Uma poeta, manquinha. Que é uma ilha fantasiada de planície? Ah, bem isso mesmo. Ai, 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 bem isso, mô. Pode jogar em torno de jogo? Ah, não, Space. Porque, sei lá, uma hora ela tem que se tapar, né? Tipo agora, velho. Pronto. Achei a janela pra usar o blot. Só assim, vou dar 6 de dano agora, vou botar 4 fichas, e aí? Me mata agora, senão você rodou uma angel. Isso é real. Vamos lá, me dá 14 de dano. Não, né? GG. 5 a 0. O jogo inteiro, famoso 1 turno. Quem tomou o balão agora, então? Pô, muito, muito, muito bonita essa mana tight aí, pessoal oponente. Você me dizimou no G2, que ganha se fizer tudo isso aí. 4 fichas de draft e 20 boosters, ô, da Lamuta. É o prêmio máximo. Eu já ganhei 3 fichas e 15 boosters. Fala, Renato. Bom dia. Vi que você tá jogando bastante mecânica pra edição, você tá ficando nela sempre. Abraço. É, ué, a melhor coisa que dá pra você fazer nessa edição, my angel. Você ficar perdendo tempo tentando fazer sinergia de ganhar vida ou de, tipo, botar marcador. Tá bom. A melhor coisa que você pode fazer em Strix Save é aprender lição, porque é card advantage, né? É carta infinita, saca? Ou se bom no draft jogar isso aí fácil. É, da Lamuta. Se você não começar a jogar, você nunca vai ficar bom, my angel. Uma coisa leva a outra, né? Espirito Petra lá do Jamal, salve. Quer trocar aí? Quer ter feito um milhar hall também. Quer ter feito um milhar hall. Mas eu acho que é melhor dar um milhar agora. O que que é isso, amigo? Porra. Que louco, bicho. Fletion Lodge. Putz, que bosta. Não é. Não é. Eu vou dar um milhão. O que é isso? A gente tem feito planice na passada também, né? A gente deve começar a treinar, chega de harddraft, aí sim, a gente gosta de ver. A gente pode jogar a tina real, olha aí, mãe. Olha, eu não acho que eu ia fazer um blot aqui não, forçar esse Day of Judgment. Eu posso também fazer o assistente na real, vou tirar o Day of Judgment, então eu faço o assistente, pego... Coisa... Tiro esse Day of Judgment. Ainda pode fazer a Guide Voice aqui. Um... 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 3x3 assim, não armando, tanto faz essa troca, se eu der o death of judgment eu volto com blot, faço 4 tokens, se eu não der o death of judgment eu tenho um milhar para anatomia e ai a gente domina o board com ele, é isso ai, milhar para anatomia e 2 banslayer angel eu enjolo, então ta entre uma cilada e um lugar ruim, deixa eu colocar, ah vai dar o death of judgment não? ah, tem a missão acho que não compensa fazer o bloc só para 2 né eu vou tomar 5, tá até 7, isso aqui nem parece mais tão bom agora eu vou tomar 5, tá até 7, isso aqui nem parece mais tão bom agora o grande Thiago, tudo jóia? bom dia meu cara putz, o current ta onde é que eu joguei ontem mano, mas a gente ta 5-0 com esse aqui viu que ontem eu joguei um draft premium, fiz esse 0-3 primoroso ai que cês tão vendo current gente, olha esse deck mano, cê acha que esse deck faz 0-3 velho, eu tava muito estragado eu tava muito estragado não, esse não é desafio, que ele pega o que eu joguei né, eu joguei ontem fora da live então registrou esse de ontem e não o de agora, mas agora a gente ta jogando desafio sim vamos lá vamos lá O que é isso? Dolorido. Fum, fum, fum. Pô, Thiago, foda, mano. Não, de falar a real, esse ultimo deck ai que apareceu no current, eu tomei o 0-3 assim também, só choração, foda, ontem eu fui jogar o melhor de 3 também, montei um azorius, montei um azorius, aí comecei, ganhei a primeira, ah não, ah não, comecei a ganhar a primeira, eu perdi a segunda, terceira, dei um crash nervoso na arena, apareceu derrota, já mandei aquele e-mail lá, mas nem deu pra jogar a terceira partida, fiquei mó chateado, porque o deck tava interessante, nem tava ligando se ia ganhar ou perder, porque o deck tava interessante. Pô, eu descobriu a maior falta de sacanagem, ué? 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 Vamos lá. Qual a pedida pra 1k depois? Ah, mano. Deck você gostar mais, velho. Eu acho que não tem melhor deck nesse formato, não. Você gosta de soltar e joga de soltar, eu acho. Eu não gosto, eu vou jogar de grupo. Tô nem aí. Aí você curte Zetão também. Zetão tá bom, mano. Zet Dragons, eu acho que é um deck bom. Ou Monohead. Ou sei lá, velho. Naya, Temur, Rougues, Doom for Toad. Eu acho que tá bem naquele rolê de jogo que você quiser, assim mesmo, sabe? Por joga, nega, ninguém joga. Ah, eu tô ligado. Então, monta aí a Brava, mano. Tem Cycling também, é verdade, Renato. Nem no inglês de Cycling. Tem Cycling. 300 mil milhões de decks. É verdade. Tchau. 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 Entra aí. Tchau. 2-2 a mim, bote fé. É então, não tá fácil não mano, não tá fácil não. Puts, eu já vi falando dos atores pagos, esses atores pagos ficarem em casa aí pra esse evento. Não estão colando. É, tanto a gameplay quanto os boots né. Tem essa merda de desativação né, caralho. Deixa eu ver se close. Puta, pior que a... Fizer pena aí o bônus do professor não desses voadores aí, eu não consigo blocar. Eu tenho que blocar, eu tenho que blocar, eu tenho que salto. Ai, bosta. Perfeito no outro mesmo. Tava 6-5, o Nankin já tava grande. Eu posso afumpar aqui também. Eu não vou ficar na minha imagem. Eu vou falar que às vezes vai ficar na minha imagem. É isso que eu já vou mostrar para mim. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que tensão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é essa vida aqui? Tem que achar a emoção pro espelho e pro professor. Eu acho que a gente perdeu aqui. Ô Leo, e aí meu querido? Suave? Eu vou morrer pro breve aqui. Ah, e onde a gente errou esse jogo, hein? O que podia ter feito? Sabe o satisfeito do Davio aí? Ah, acho mó maneiro, velho. Eventos High Stakes dentro do programa é da hora, né? Podia ter mais. Eu acho bem justo pra verem. Tô bem contente, sim. Mas a galera fica soltando uns torneios construídos no dia, né? Aí não dá pra jogar tanto assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu não faço nada eu perco aqui na equipe. Não tem chance nenhuma eu vou ganhar por eles. Obrigado. Se eu não faço nada eu vou ganhar por eles. Não tem chance nenhuma eu vou ganhar por eles. A equipe já não azedou para nós. Essa é a real. A equipe é muito tenso. Mas sei lá também se eu manobrei incorretamente o jogo desde o começo. Enfim. Podia ter tirado tipo o Day of Judgment no começo. Deixa eu tirar no país eu não sei. Tipo eu não tinha o blot na hora mas vai contar o que eu ia contar. A gente não sei. Viu o olho já no Tornado. Essa é uma sacanagem meu oponente. Shhh... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?